Olá, vou montar para vocês um centro de mesa. Então, eu criei essa estrutura com casca, isso é uma casca de árvore, ela é oca, porque a madeira de dentro apodrece e fica só a casca, certo? E essa bandeja de ferro, aonde eu consigo colocar a água. Então, eu coloco uma quantia de água. E agora, eu vou começar a entrar com as minhas flores. Tenho algumas flores aqui, com tons rosado, que são os cosmos. Então, eu posso tanto colocar dentro do tronco, como posso colocar entre os troncos. Não importa. Então, estou usando os cosmos. E aí, nós vamos até brincando com as alturas. Então, olha, aproveitando também, não só as flores, mas também os botões. Eu posso fazer linhas cruzadas, como posso trabalhar tudo para o mesmo lado. Mas, vamos fazer um pouquinho de linhas cruzadas. Eu gosto mais. Eu acho mais interessante. E aí... E aí... Cuidando sempre para que as flores estejam todas alcançando a água, né? Porque a flor, a partir do momento que ela é colhida ou que ela é retirada da sua planta, ela precisa de água para sobreviver. Então, não tem o que faça essa planta sobreviver, se não for a hidratação de água. Olha como isso vai ficando delicado. Tenho aqui, agora, algumas tulipas. E eu vou manter as folhas. Das tulipas, não todas, mas algumas folhas eu vou manter. Escaviosa. Não temos muitas, mas algumas para criar uma textura aqui. Vamos entrar com umas dálias. Aproveitando também o movimento do talo. Jogar ela ao contrário. E aí... Estou tirando algumas pétalas que estão feias. Bom, dadalha é isso, que eu consigo tirar algumas pétalas que estão feias e ela não perde a beleza. Um pouquinho mais para cá. Sempre retira as folhas, porque a folha, às vezes, acaba fazendo que ela precise beber mais água. E isso vai fazer que ela dure menos. E aí, chegando à água. 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 Vamos entrar com algumas géberas. Essa também é uma gébera de lançamento. Então, cor e formato. Estou olhando aqui para ter certeza que ela está bebendo água. Vou virar um pouquinho o meu trabalho. Para que eu consiga trabalhar mais esse outro lado. Vou virar um pouco. Vou virar uma gébera aqui. Vou colocar ela mais baixinha aqui. Agora eu consegui ver que eu preciso de mais algumas flores desse lado. Vamos ver se entra uma Anastácia. Trazer um pouquinho mais. A flor um pouquinho mais estática, mas trazendo um pouquinho mais de altura. Ela está com o cabinho mole. Então, eu consigo fazer essa brincadeira de deitar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. E eu acho que chegamos ao final. Então tá aqui, olha, trabalho, né? Nem todas as madeiras têm flor dentro e também algumas flores estão fora da madeira para eu conseguir ter esses movimentos e linhas cruzadas, ok? Então eu tenho flores por todo o trabalho. E o interessante é que eu tenho transparência, né? Para que eu possa usar isso, como eu falei, como centro de meias. Ele tem altura, mas ele tem transparência. Então tá aí, um arranjo com estrutura, usando esses troncos de madeira para um centro de mesa. Se vocês gostaram desse trabalho, curtam, comentem e coloquem aí o sininho para que sempre que a gente postar alguma coisa, vocês sejam avisados aí no YouTube. Até uma próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!